Olá pessoal, hoje a gente vai falar do processo de limpeza dos estojos, ou cápsulas, né? Eu vou falar exclusivamente do processo de limpeza molhado, que tem um a seco também, mas... Eu vou falar aqui do processo de limpeza molhado, vamos lá. O que a gente usa? A gente vai usar um tamboreador desse aqui, de Urives, né? Mas pode ser feito caseiro, tem um monte de gente que faz, improvisa. Vai usar umas mídias de aço, lentilha e palito, e os produtos ali que eu uso na lavagem. Eu vou falar do meu caso aqui, como que eu uso, mas isso é bem particular de cada tirador. Geralmente cada tirador desenvolve sua receita, e isso aí tem bastante discussão. Eu vou falar o jeito que eu faço, tá? Então vamos lá, para cada dois litros de água, eu coloco uma colherzinha daquela pequenininha ali de ácido cítrico, e uma esguichada de detergente. Aí coloco os estojos usados, né? Atirados junto com a mídia ali, deixo bater por 30 minutos. Desligo, enxago bem para tirar toda a espuma. Depois que tirou toda a espuma, eu coloco esse shampoo aqui de Urives, e bato por mais 30 minutos. Isso aqui é para dar um brilho, ficar um brilho legal para caramba, né? E depois disso, eu pego aquelas peneiras de café, e ponho uma bacia embaixo, jogo tudo lá dentro, termino de enxaguar, enxago bem para tirar todos os resquícios de produtos, né? A mídia já cai dentro da bacia, essa mídia de aço já cai dentro da bacia, e os estojos ficam praticamente só com as gotículas. Aí eu pego e estico uma toalha, dou uma fechada nela, dou uma enxugada por cima, e deixo secar uns dois dias ao ar livre, fora do sol, para não manchar, entendeu? Mas conforme eu falei, esse é um processo bem particular de cada tirador, cada um tem sua receita. Só um adendo aí, não é preciso ter esse tamboreador aqui que eu tenho, entendeu? Tem muita gente que faz isso aqui na garrafa pet, joga lá dentro da garrafa pet, junto com as mídias, bate 10 minutos, lava, que o interessante é descarbonizar o estojo por dentro, entendeu? E outro ponto, eu não tiro a espuleta antes de fazer a lavagem, tem gente que já faz a lavagem desespuletada, eu não, eu prefiro tirar a espuleta depois, mas isso também é de cada um. Espero ter ajudado, um abraço para todos.